Pessoal, eu tô aqui no meu quarto, vocês podem perceber né, porque a gente conhece já aqui, quem tá aqui há muito tempo, conhece que ele aqui é meu quarto e hoje eu decidi dar uma organização nele, gente, gente, organizar o quarto é uma coisa muito difícil né, acho que vocês concordam comigo né, gente, olha o estado do meu quarto Tirando a parte das gavetas, olha eu, olha isso gente, olha isso, tá uma bagunça, então gente, quem concorda comigo que a gente tá precisando dar uma organização, vocês podem aproveitar esse vídeo pra organizar o quarto de vocês também, se ele tiver bagunçado, os banheiros, as gavetas, ó, cadê, cadê a gaveta, gente, a gaveta, ó, tudo bagunçado, gente, então vem comigo me ajudar nessa operação né, gente, Fica uma operação impossível, mas gente, se vocês querem me acompanhar organizando essa parte gigante, deixa o like, se inscreve no canal, gente, a gente tá prestes a bater um milhão hein, vai terminar o vídeo Vou começar as gavetas por último, porque tipo, as gavetas é a parte mais demorada, então acho que eu posso começar pela parte mais fácil né Ó, acho que eu vou começar organizando essa parte toda aqui assim, ó, aí a minha gaveta já tá organizada, que a gente organizou, eu fiz um vídeo pro shot Aí, ó, eu preciso organizar isso aqui, aquela gaveta, aquela gaveta, ó, isso aqui vai ser pro final, gente, isso aqui agora, aí depois isso daqui, aí depois aquelas gavetas ali, depois banheiro, depois daqui Primeiro, gente, eu vou tirar todas as coisas aqui Isso aqui eu preciso levar amanhã pra um trabalho, então eu vou deixar aqui em cima da minha mesa Agora, porque tipo, tem uma blusa aqui, vou jogar no armário porque é uma hora, eu vou gravar ele Ai gente, eu não consigo abrir esse armário, ó Prontinho, gente, fiquei um pouquinho fora, mas tá tudo certo Agora, gente, vou pegar isso aqui, ó, é uma multidão, ó, de coisa Não deveria estar aqui, ó Primeiro, uma necessaire com lápis, papel, seringa, seringa de brinquedo Eita Não é que interessante, né, gente? Ah, isso aqui é mais um negócio de maquiagem, uma caixa Aí, uma caixa da MAC que não deveria estar aqui E, ó, meu iPad Vou deixar aqui dentro E, gente, preciso expulsar isso aqui dentro do meu iPad Mas eu vou usar essa caixinha daqui pra botar em tudo que eu quero expulsar, olha Assim, ó Pra ficar mais organizado Esse aqui, gente, é meu computador Então, ó, eu acho que eu vou deixar ele Eu tenho que botar ele lá no escritório do meu pai Porque a gente usa junto Esse aqui é meu antigo computador, tá, gente? Aí, a gente precisa O meu novo, tá? Na escola, na minha mochila, sei lá Esses arcos daqui, gente A gente pega assim no colo Abra essa gaveta E bota eles aqui Porque eles nem deveriam estar ali fora A zona dessa gaveta, gente, me assusta Fica bagunçado mesmo, tá, gente? Mas depois fica tranquilo que eu vou organizar aqui Agora, gente Chegamos pra essa parte Que é, tipo Aqui tem coisa nova dessa ao fim Então eu nem vou mexer, né? Porque a gente sabe como é lebrafa Mas, ó, por exemplo Esse post-it daqui, ó Tá aparecendo pra vocês Tem coisas pra... Vou fazer Trazer embalagem de comida para reciclar VA de história e geografia Comprar banana, maçã e biscoito pra festa Ah, e também levar a bandeja Isso aqui, acho que eu posso jogar fora Chá que lixo, ó, lixo Isso aqui Era pra fazer meu bandeja Mas já curou Isso aqui, ó Obviamente Fica aqui Minha brush pen Não sei nem o que que tá fazendo Deveria estar na minha mochilinha Essa mochilinha preta Isso aqui, ó Nossa Alexa Gente Minhas provas Olha aqui Não tem certeza Ah Susta, Alexa Ó Minhas provinhas Muito bem E isso aqui também tem Vou botar no escritório Então eu vou deixar junto Com isso aqui E isso aqui É o meu refil Saúde Meu refil Ele também fica aqui E aí quando eu preciso Eu levo pra escola E aí, ó A minha mochila Geralmente eu deixo aqui assim, ó Bate o rinite, gente Aí a minha piranhazinha De cabelo Eu boto ela aqui assim Pra levar pra ela pra escola Isso aqui é da Sofia E eu acho que Essa parquecinha daqui Isso aqui de maquiagem Pra eu fazer desenho Assim, assim, sabe Ai, nossa Não tem minha cara E eu acho que é isso, né, gente Essa aqui bancada Até que não foi tão difícil Gente Eu decidi organizar um pouco Isso aqui Que tá meio bagunçado Ó, gente Eu botei a câmera assim Mas eu não fiz o melhor Tem uma tesoura Que nem a minha Da minha mochila Olha aqui O meu negocinho Da escola Olha Uma fotinha Aí Meu adesivo Que eu falei Que eu deixaria aqui Olha isso Como eu tô boa Eu ganhei entusiasmo E bondade Porque eu sou muito boa, né, gente Então é ótimo Aí, ó Meu negocinho Do meu time Aqui de enfeite, ó Que bonitinho Aí também tem A pedra Que também é lixo, ó Desenho A minha caixa Do meu iPhone Um chaveirinho O meu quadro E a minha carteira Que deixa a praia do quadro Então, eu tô botando aqui É O quadro Aí do lado, assim Eu vou botar O celular Do jeito que tava mesmo Em cima do celular Eu vou botar o negocinho Do Vasco Esse chaveirozinho Eu vou deixar aqui assim Eu já fiz E esse resto Eu vou guardar em outro lugar Menos esse aqui Menos esse aqui Ó, gente Ficou assim Gente, ficou melhor Ficou mais vazio Ficou mais visível Não estou escolhendo pra esse lado, gente Porque eu tenho mania De ficar olhando pra minha cara Quando eu tô filmando E, tipo, a câmera desse lado Ainda não Eu acostumei, gente Tem quase Sete anos Mas Bota Agora Eu acho que eu preciso Dar uma organizadinha aqui Porque, gente Eu não sei se vocês sabem Mas aqui a gente gosta De deixar só os cuchimelos Então vamos tirar os brinquedos Que não são E o que vocês viram aí no vídeo, gente Foi esse daqui Os brinquedos que a gente tirou E aí, agora A gente Rapidinho Deixa eu tirar esse Tênis aqui da minha irmã E essa Meia daqui Daqui E aí, gente Eu preciso separar isso aqui Pra levar pra casa de brinquedo Na verdade, eu vou levar agora Pra não escutar Quem concorda que a Sofia Também deveria fazer isso Compara Gente, falando nisso Eu não sei nem porque Existe isso aqui Vou tirar ele Vou levar ele pra casa de brinquedo também Vou deixar só meu fonezinho ali em cima Chegou essa parte, gente Que eu odeio arrumar Sei nem porque esse banco de travesseiro Tá aqui Mas tudo bem Vou levar ele pra casa de brinquedo Pra esse daqui ficar vazio E conseguir botar alguma coisa Mais útil pro nosso quarto, né, gente? Ah, gente Se vocês querem um vídeo Arrumando quase de brinquedo Deixa aí nos comentários, viu? Agora Preciso arrumar essa gaveta E a coisinha de baixo Vou arrumar no time lápis Pra ir mais rápido Agora a gente vai organizar Com calma isso aqui, gente Vou botar também no time lápis Senão esse vídeo Fica com mais uma hora, né? Não sei se deu pra ver, gente Mas a gavetinha ficou assim E, tipo, eu tirei um monte de coisinha E, tipo, inútil o que tinha ali Que, tipo, não deveria estar ali Agora eu só vou fechar a gaveta E tirar essas coisas Pra não ficar assim, né? Senão eu vou estar bagunçando E, gente Eita E, gente, ficou assim O... A sacolinha de coisinha que eu tirei, viu? Agora a parte de baixo Até que não foi tão terrorizada A parte de cima como eu pensei Eu não filmei tirando Mas eu vou filmar o botão Gente, vou botar esses livrinhos Da nossa missa Os nossos livros de estudo E de catequese Os livros de desenho Nossos estojos de catequese E ficou assim Bem melhor Eu tirei só essa caixa daqui E esses papéis Vou provar a comidinha que eu vou comer hoje Hum... Frango Com queijo Molho branco E quiche de parmesão Mas tá bom Tá muito quente Porque só quem já arrumou o quarto Sabe quando canta Eu não contei, mas, gente Quando eu organizei essa parte aqui Olha aqui isso Eu achei vários chuchinhos E eu decidi Sabe esse catezinho daqui? Eu vou deixar ele ali pra enfeitar Porque, gente Aqui tá muito vazio Tá feio Um catezinho aqui assim Vai ficar tão bonitinho Eu gostei Então, assim A visão do meu quarto Já tá mais bonita Se eu olhar pra lá Tá tudo organizado Se eu olhar pra cá Tá tudo vazio Assim Aqui tá tudo organizado Só atirando a câmera, gente Porque tá com as coisas Agora eu vou fazer um vídeo Só no time lá Eu vou organizar todo o banheiro Porque, gente O vídeo já tá num tempo Muito longo Tipo São sete minutos Então eu vou fazer um vídeo aqui Rápido organizando Assim no time lá Pra ir mais rápido E aí Pelo menos Eu vou conseguir ver Eu vou organizar meu banheiro E eu faço parte dois Organizando só meu armário Que eu vou demorar no bairro Tanto Certo? Gente Isso aqui são as coisas Que eu tenho que tirar Um desodorante Que não é meu Mas eu tô com esse aqui Também que não é minha Uma tesoura E um óculos de ciência Então eu vou tirar isso Do meu quarto Do meu banheiro Falei errado E agora Deixa eu ver Uma coisa que tem harmonia Pra mim Tem que tá sempre assim É na ordem Junto com o funcionador Não só esse Gente Eu tenho uma gaveta aqui Só pra minhas coisas de cabelo Porque isso aqui São só meus Porque eu gosto Minha amizade E aqui é nosso sabonete Isso me dá o gostário Muito bom Cheiroso Esse aqui é da nossa Dânia De rosto Então isso aqui Eu vou tirar E meu banheiro Vai tá Organizado Gente Aí assim Tá vendo aqui Vocês devem estar Se perguntando Aqui Tem roupões E aqui tem coisas assim Sabe repetidas Que quando acabar Pega Aí aqui Só toalha Então gente Esse foi o resultado Do meu quarto Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Pra gente E arruma Um milhão Gente Tá muito pouca gente E Depois Vai ter um próximo vídeo Parte 2 Eu prometo Organizando Essa coisinha daqui Beijinho Tchau Tchau